Esse é o Monte Uso Limpeza Máxima. A fragrância é a Natural Citrus. Ela é uma fragrância bem refrescante e marcante, com notas cítricas de limão, associada com nota frutada, que dão a suavidade e modernidade para a fragrância. Possui também notas florais, clássicas e elegantes. Na formulação do Monte Uso, nós utilizamos o ácido sulfônico 96 e o áureo 70 para dar limpeza e espuma. E como alcalinizante, nós utilizamos a monoletamolamina, que é muito presente em multiusos para dar essa correção de pH. O conservante utilizado foi o Bincocid Semib SSM, que é uma mistura de isotiazolinonas com cronopol, então para proteger a formulação. E as grandes estrelas dessa formulação, na verdade, são o Dolanol TPH e o Exilcarbitol. Ambos são solventes muito eficientes, com baixo odor e muito eficientes em baixas porcentagens. Então, com pouco solvente, a gente consegue uma formulação muito interessante, como a gente vai ver alguns testes de bancada do Centro de Soluções. O Dolanol TPH é ótimo para remover sujidades graxas, ou seja, gorduras. E o Exilcarbitol é muito bom para sujidades inorgânicas, então a gente consegue um multiuso que atua em ampla faixa de limpeza. O corante utilizado foi o Liquid Tint, então deixando uma formulação muito brilhante, muito bonita, atraindo também os olhos aqui para a gente poder usar. Os Liquid Tint são corantes poliméricos líquidos completamente solúveis em água. Eles são muito importantes para os produtos de limpeza, porque a cor é o primeiro chamativo na fórmula. A gente fala que ele é o vendedor silencioso, é a cor que vai atrair os olhos do consumidor para que ele cheire o produto, para que ele conheça a performance do produto. Como eles são completamente solúveis em água, é possível ter rapidez no processo, então a economia na produção, você tem um ganho de tempo. Também o enxágua é otimizado, então tem um ganho e uma redução de fluentes. E a solubilidade também reduz a atratividade da superfície, fazendo com que ele reduza o manchamento. O que é bem interessante quando a gente fala de produto de limpeza, que a pessoa vai passar o pano ou vai colocar sobre um tecido também. Eles são muito fáceis de utilizar, não precisa agitar, e a potência da cor é muito forte, então uma simples gotinha já consegue colorir bastante o produto. E o mais interessante é que eles são totalmente compatíveis entre si, então você pode misturar para criar cores exclusivas para a sua marca. Eles foram desenvolvidos especialmente para produtos de limpeza, sendo a solução ideal para as ceniantes. Os liquidiques, eles têm uma excelente solubilização. Com apenas uma gotinha também, a gente já consegue ter uma cor muito boa. E não precisa de muito. Ele já se dispersa. Agora vamos mostrar o teste que a gente faz de performance. A gente pega um prato e aplica um assujilado padrão, contendo negro de fumo e alguns olhos, e vamos fazer o comparativo entre o nosso produto e um produto referência do mercado. A gente pega um assujilado padrão. Como podem ver, o potencial de limpeza do nosso é bem superior à referência do mercado. E agora eu vou aplicar o paninho para a gente ver de uma outra maneira. Além de um potencial de limpeza bem maior, a gente também consegue ver que aqui ele possui um rastro maior da sujidade, mostrando que o nosso tem um potencial bem melhor. Tchau. 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 Tchau.